Bom, mais uma aulinha aqui. Nessa aula, então, a gente vai esquecer essa tabela de vendedores. Vamos trabalhar com a tabela de produtos. Então, eu vou apertar o maisinho aqui, novo. Vou chamar de produtos 1, que é o nome desse novo relatório. Vou salvar. Vou escolher a base de dados. No caso aqui, eu estou pegando a base de dados que eu já tenho aqui. O usuário. Eu vou colocar o usuário de uma determinada loja. Vou colocar a senha dessa determinada loja. Vou dar o conectar. Depois, eu vou aqui em consulta SQL. Eu vou continuar no desenhista. Vou vir em tabelas. Eu vou achar a tabela que eu quero a aula. Então, seria uma tabela de produtos. Vamos lá. Letra P. Produtos. Então, selecionando a tabela de produtos, eu vou escolher quais campos eu vou querer ver. Por exemplo, eu posso colocar aqui o código do produto. Eu posso colocar o nome do produto. Eu posso colocar o campo estoque. Eu posso colocar o campo custo. Então, vamos achar aqui o campo custo. Colocar o raio. Costume meu, apertar o salvar. Eu vou apertar aqui a grade de visualização. E vou falar que eu não quero realizar somas de nada. E vou listar aqui na tela. Então, note que eu tenho todos os produtos da tabela. O estoque e o custo. Então, eu vou gerar o relatório a partir desses dados. Depois, a gente vai poder calcular aqui o custo final do produto. Que seria o estoque e o mesmo custo. Vou colocar aqui uma condição para listar apenas quem tem estoque maior que zero. E quem tem custo maior que zero. Então, eu vim aqui no campo de condição. Vou pegar o primeiro campo que é estoque. Vou apertar o raio. Nessa tela aqui, eu sei que é um campo numérico. O campo que eu estou trabalhando. Eu vou pegar a condição. Vou pegar maior. E no caso de ser um campo numérico, não tem aspas. Eu coloco zero. Então, como que vai ficar? Produtos, ponto estoque, maior que zero. Aí, eu vou fazer uma cláusula também. Porque eu quero que o custo seja maior que zero. Então, eu vou colocar AND. Que é o Ezinho. E vou dar salvar. Então, eu vou selecionar o novo campo. Que é o custo. Vou apertar o raio novamente. Vou pegar a mesma opção que é maior. E vou apagar esse conteúdo aqui. E vou colocar zero. Então, olha lá. Fica produtos custo maior que zero. Eu vou dar salvar. Então, nota aqui que já está feito. O meu SQL prontinho. Com as condições. Produtos estoque maior que zero. Produtos custo maior que zero. E vou colocar em ordem do que? Ordem de código. Suponhamos. Ou ordem de nome. Melhor. Eu vou dar o raio. Esses botõezinhos aqui. Ele faz a ordem inversa. Se você quer que comece do nome final para o inicial. Ou do inicial para o final. Seria inverter a ordem. Esses botões aqui também. Essas caixinhas aqui. Limita a quantidade de linhas. Se você quer dessa pesquisa toda. Que apareça apenas dez linhas. E dá a linha que você quer que comece. Mas isso não precisa ser feito. Vou salvar novamente. Vou vir na grade de visualização. E testar se está filtrando. Então note que não tem mais estoque negativo nessa tela. E o custo também. Só tem positivo. Então ele filtrou os produtos. Que obedece a essa condição. Agora eu vou desenhar o relatório. Então eu vou vir no desenhista. Vou clicar aqui. A primeira vez ele pergunta como que eu quero chegar a ele. Eu vou colocar uma fonte. Dez. Dez acho que é muito grande. Colocar nove. Prosseguir. Ele vai gerar o novo relatório. Vem já mais ou menos pré-formatado. Como eu disse. Vou apertar o zoom. Posso pegar, por exemplo, essa primeira linha aqui. Dar dois cliques nela. Ele está com o título 3. Suponhamos que eu não queira esse título padrão. Eu dou dois cliques. Posso vir aqui e apagar essa variável. Escrever relatório de estoque de produtos. Tudo entre aças porque é uma string. Vou dar ok. Ok. Posso pegar aqui e modificar alguma coisa. Por exemplo, uma cor vermelha para o texto. E um bold. Posso clicar aqui, por exemplo, nessa linha. Todos os direitos reservados. Dar um delete. Quer dizer, vou apagar. Não quero que saia isso. Vou dar salvar. Acostumo meu ir salvando. Aqui nessa tela aqui, que é o report container. Que está os dados. Eu posso melhorar aqui, por exemplo, os títulos. Como que eu faço? Eu dou dois cliques em cima de qualquer campo deste. E eu vou ver que eu estou no header line. Clicando em cima de cada item. Eu posso trocar o nome do cabeçalho. Eu posso parar aqui e dar um clique devagarzinho. Que ele me deixa editar. Eu não me lembro como que é. Se é um clique ou dois cliques. Mas você pode dar dois cliques direto. Porque ele chama outra tela. Que permite a edição do campo. Então, eu vou chamar aqui de código de barra, por exemplo. Lembrando que tudo que está entre aspas, só o ser humano entende. O computador não entende. Dois cliques aqui no nome. Eu quero, em vez de nome, chamar de produto. Dois cliques aqui no estoque. Colocar o estoque com a letrinha maiúscula. Vou dar dois cliques aqui no custo. Vou colocar o custo em letrinha maiúscula. Olha que bonitinho já ficou. Código de barra, produto, estoque e custo. Vou querer diminuir um pouco o nome. Para caber mais uma coluna. Então, eu dei uma diminuidinha aqui. Vou diminuir um pouco o tamanho do estoque. Diminuir um pouco o custo. Para depois caber uma coluninha aqui. Para dar o custo total. Vou salvar por enquanto. Vou fechar. E vou fazer um preview. Ok? Só que aqui, para não gerar um relatório muito extenso. Eu vou usar aqui o limite. Eu vou limitar em dez linhas. Só vai sair dez linhas. Dessa tabela. Vamos ver se isso é real. Olha lá. Você vai mostrar dez produtos. Apenas para constar aqui no relatório. Depois você tira o limite e sai tudo. Vou no preview de relatório. Start. Olha lá. Nosso relatório ficou pequenininho. Com esses itens aqui. Agora, o que eu poderia fazer? Poderia criar uma nova coluna. Que a gente já viu como faz no relatório anterior. E fazer uma conta. Tipo no Excel. Para totalizar. Então, eu posso fechar aqui. Voltar no desenhista. Vou dar um zoom. Eu vou clicar em qualquer campo aqui. E vou criar uma nova coluninha. Então, primeiro eu vou no header line. Clico aqui embaixo. E vou clicar aqui. A dede colou. Nessa parte aqui, eu coloco entre aspas. Custo total. Fecho aspas. Dou ok. Ele já está criando uma coluninha. Normalmente, ele pega o tamanho da coluna que você parou em cima. Então, eu vou dar ok. Olha lá. Ele já me jogou aqui. Quando ele não consegue escrever inteiro. Ele quebra a linha também. Isso é legal. Vou dar uma esticadinha. Agora, eu vou clicar aqui embaixo. Eu vou dar dois cliques. E eu quero fazer uma conta. Que é o estoque vezes o custo. Então, eu vou criar um novo campo. Apertando aqui. A dd colun. A pend coluna. E agora aqui, eu tenho que pegar. Os campos que eu vou ter. Que é o campo estoque. O campo custo. Para fazer isso. Eu posso vir aqui em files. LL. Desculpa. Falei besteira. Onde que está? Não está em variáveis. Não. Não está em nenhum lugar. Agora que eu lembrei. Eu tenho que apertar aqui a pend coluna. E eu tenho que apenas digitar aqui. Arroba. É. Não é para pesquisar aqui em cima não. Apenas digitando arroba. Ele vem uma lista dos campos que eu tenho. Então. O que que é o meu campo principal? Estoque. Eu dou dois cliques. O que que eu quero fazer? Eu quero fazer ele multiplicar. Então, vezes. O vezes é o asterisco. Com o computador. O dividir é a barra. Mais e menos fica normal. Eu vou dar arroba novamente. O custo. Separou os campos numéricos para mim. Então. Eu estou fazendo uma continha para o computador. Pego o estoque. Multiplica pelo custo. E vou dar ok. Esse é o meu novo campo. Olha lá. Estoque vezes o custo. Feito isso. Eu vou dar ok. Você pode ver que ele já fez a conta aqui. Eu vou dar uma esticadinha. Para ficar do mesmo tamanho. Quando você estica. Ele tenta mais ou menos se auto ajustar. Então. Feito isso. Eu vou dar salvar. E vou fechar essa tela. Testar novamente o preview do relatório. E eu vou ter uma continha pronta aqui. Uma multiplicação. Olha lá. Que você pode ver. A continha. O produto que tem. Margem o estoque. Ele já está dando uma coluna nova. Então. Bem facinho. Eu vou fazer uma continha aqui. De mais ou menos. Dividir. Vezes uma formulazinha. Com os dados. Pronto. Agora. Suponhamos que a gente queira. Dar um total. Totalizar essa coluna. Também não é difícil não. Posso fechar aqui. Voltar aqui no desenhista. Dentro dessa tela aqui. Eu vou dar um zoom. Eu tenho a abinha aqui. Que chama project. Aí eu tenho um zoom variables. Que é igual do excel. Então eu vou criar uma variável de soma. Quando eu venho nessa tela. Eu já tenho uma variável pronta. Já vem do gerador de relatórios. Por favor. Não exclua ela. Que é o contador. Eu vou criar mais uma variável. Que vai ser a multiplicação. Do estoque vezes o custo. Então eu venho nesse botãozinho. Insert nova variável. Vou chamar assim. Por exemplo. De custo total. E vou dar ok. Eu criei uma variável nova aqui. Que vai chamar custo total. Agora eu tenho que explicar. Para o computador. O que ela vai receber. Então eu dou dois cliques. No custo total. E vou fazer de novo. Aquela fórmula. Coloco arroba. Escolho o campo estoque. Vezes. Que é o asterisco. Arroba. O campo custo. Feito isto. Vou dar ok. Essa variável custo total. Vai receber. Uma soma. De toda a linha. Ele vai multiplicando. E vai somando. Eu vou dar ok. Isso está invisível. Está na memória do computador. Agora. Vamos supor. Vamos supor não. Eu vou querer mostrar ela. No final aqui. Olha. Que terminou. O relatório. Ele faz um campo de total. Então eu vou clicar aqui. No report container. Em qualquer lugar. Lembra que eu tenho. Reader line. Que é o cabeçalho. Data line. Que é os dados. E agora eu vou usar um campinho. Que chama footer line. Olha que legal. Footer line. Quando eu clico em footer line. Que é o final. Do report container. Ele pergunta. Se eu quero migrar os dados. De algum lugar. Ou se eu quero fazer uma linha vazia. Eu vou pedir uma linha vazia. Para a gente fazer do zero. Empty line. Cliquei aqui. Vou vir aqui nesse botãozinho. Vou inserir uma coluna. E vou chamar aqui. Total. Geral do stock. Entre aspas. Porque é um campo texto. Vou dar ok. Note que ele já vem com uma fonte padrão. Eu gosto de usar a fonte courier. Que ela fica igual a letra de maca. Mas. Aí cada um. Vai do teu estilo. Ele colocou até uma corzinha aqui. Eu vou pegar. E vou dar uma esticada nisso. Só que se eu esticar aqui. Talvez eu poderia estar estragando aqui em cima. Mas não estragou. Então. Vou esticar por aqui mesmo. Nota que ele tentou até se auto ajustar aqui. Então eu coloquei aqui. Total geral de stock. Foi uma coluna no footer line. Vou dar dois cliques. E vou apertar aqui. Para inserir mais uma coluna. Só que dessa vez. Essa coluna. Vai ser aqui. Sum variables. Vou pegar a variável que eu criei. Ou seria apenas. Você pegar. Colocar arroba. E ele já aparece para mim. Custo total. Ou dar dois cliques. É a mesma coisa. Dou dois cliques aqui. Custo total. Nota que ele vem com o valor zero aqui. Mas é normal. Ele só vai dar o resultado. Quando eu estiver trabalhando. Vou dar ok. Ele está falando que está fora da área. Se eu quero ajustar. Vou falar que não. Vou dar ok. Para ver o que virou. Agora eu quero seguir esse tamanho daqui. Igual esse aqui. Como que eu faço. Dou dois cliques nesse. Rola aqui na propriedade. Estou vendo que ele tem 29,92. Eu vou dar ok. Clicar aqui. E no edit. Eu vou dar 29,92. Para ficar o mesmo tamanho. Olha lá. Que bonitinho que ficou. Agora. Nota que esse campo aqui. Está alinhado para a direita. Se eu quiser alinhar esse campo para a direita. Eu posso clicar aqui. Bem no comecinho. Ele dá uma corzinha diferente. Cliquei. Ele seleciona essa célula. Aí. Selecionando essa célula. Com esse botãozinho. Você já pode vir aqui no menuzinho. E jogar para a direita. Olha que facinho. Uma outra forma. Seria. Você dá dois cliques. Rolar aqui nas propriedades. E na opção de alinhamento. Escolha o alinhamento que você quer. Olha que legal. Outra coisa que está acontecendo aqui. Ele não está com a vírgula. Então. Para a gente resolver isso. É só dar dois cliques. Nas propriedades aqui. Desse objeto. Tem uma propriedade format. Você clica aqui. Igual formatar uma célula no Excel. Você vê em números. Quantidade de decimais que eu quero. Colocar que são duas. Qual que é o símbolo da decimal. Vou colocar que é uma vírgula. Qual que é o símbolo de milhar. Vou colocar que é o ponto. E vou dar ok. Se eu marcar essa opção. Quando o valor for zero. Não vai mostrar. Não é o caso nosso. Vou dar ok. Dá ok novamente. Olha lá. Ele já formatou o número. Vou salvar. Vou fechar aqui. E vou executar o relatório. Para a gente ver. Você vai ver que agora então. Ele já fez uma soma. O total. No final da página. Ele vai mostrar. O total desse estoque aqui. Vou aumentar um pouco. A quantidade de linhas. Para fazer girar a página. Para vocês verem uma coisa que. Vai acontecer. Ele vai. Fazer um total. Página por página. Talvez a gente não queira isso. Então vou aumentar aqui. A quantidade de linhas. Vou dar o start. Então acredito que ele vai gerar mais páginas já. Bom. Legal. Deu duas páginas. Note que. Para cada página. Ele começa a somar a página. Ele mostra aqui. Ele vai um acumulado. Tá. De uma página. E da segunda página. Suponhamos que a gente não queira isso. Queira que só mostre. O total geral. Na última página do relatório. Então tem como corrigir isso. Voltando aqui no desenhista. Do relatório. Vou dar um zoom. Vou entrar aqui. Nessa linha. É o famoso. Footer line. Do dois cliques. Anote que ele cai aqui. Aí. Para resolver isso. Eu posso vir aqui. LINE DEFINITION. Não estou no campo. Estou aqui. Na linha. E aqui. Tem um lugar que é aparente. Esconde. Eu vou marcar. Last page only. Quer dizer. Mostrado apenas na última página. Vou dar ok. Vou salvar. Fechar o projeto. E vou dar o preview novamente. Nota que agora. Ele só vai mostrar o total. Na última página. Quando. Encerrar o relatório. Nessa página não veio nada. Apenas. Nessa última página aqui. Que poderia. Ter quantos dados fossem. Que sairia o total do estoque. Então. Bem tranquilo. Um relatório. Que não é muito difícil de fazer. Pegando a manha. Faz até chover. Então. Vou fechar aqui. Até a próxima aula aí.